Conheça Shiba-san. Na verdade, o título está um pouco equivocado. Não há muito que se possa dizer sobre Shiba-san ainda, exceto que ele parece ser extremamente poderoso e possui raízes profundas na sociedade dos magos no Japão. No capítulo 3, conhecemos Rinal, uma personagem encarregada de um estabelecimento de contratos entre humanos e magos. Ela afirma que a alta sociedade e a Yakuza necessitam de uma autodefesa mais poderosa, exclusiva para eles, e por isso contratam os magos. Shiba-san é seu cliente mais fiel. Ao encontrá-lo após a morte de Kunishiji, ela oferece a ele três contratos que pareciam ser destinados a magos de alto escalão. Como vimos nos capítulos anteriores, Shiba-san foi capaz de usar magia para se teleportar. Ele era um grande amigo de Kunishiji e também um responsável pela barreira mágica que protegia a oficina de Kunishiji contra visitantes não autorizados, tornando-a indetectável para humanos e protegendo as espadas mágicas forjadas por ele. Ele agora também é encarregado de auxiliar Shiba a recuperar as espadas de seu pai e vingar a morte de Kunishiji. Gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilhe, comente, nos siga. Nós somos Kaburabashi.